Bom, e aí pessoal, saí de lá do estádio, estou um pouquinho mais calma, né, eu gravei um vídeo muito explosivo aí, nem consegui analisar muito da partida, porque eu fiquei meio que sem palavras, eu vou deixar até no finalzinho aqui, tá, o gol do Palmeiras, eu vou chegar em casa, vou editar, depois eu posto para vocês, não sei se hoje ou amanhã, enfim, quando você estiver vendo o vídeo aí, é, eu fiquei tão brava, gente, eu fiquei tão revoltada, tão revoltada aqui, porque eu não consegui nem comemorar o gol do Palmeiras logo após aquele que a gente sofreu do Corinthians, porque, gente, eu não admito, eu não admito o Palmeiras empatar com o Corinthians, que teve apenas uma chance clara de gol, uma, uma chance clara de gol, então, isso não vai entrar na minha cabeça, tá, não adianta falar para mim assim, ah, o Palmeiras foi jogo de um time só, né, o Palmeiras pressionou, pressionou, mas não fez o que tinha que ter feito, porque não adianta pressionar, não adianta pressionar e não fazer gols, né, o Scarpa bateu um pênalti de uma forma patética, nem parece jogador de futebol, gente, parece que ele queria recuar para o goleiro, sabe? Então, tem coisa no Palmeiras que eu não me conformo, eu não sei se a camisa pesa, se realmente eles não querem jogar, né, se vê o Corinthians e já caga nas calças, eu não sei, eu queria definir o que acontece com esse time do Palmeiras quando pega o Corinthians, nossa, meu braço até cansado aqui, eu fiquei 4 minutos gravando com a câmera, então, pessoal, é, analisando friamente, né, é o que eu tinha cumprimentado aí, do pós-jogo, o Palmeiras, o Menezes poupou aí 5 atletas para chegar e jogar o que jogou aí contra o Corinthians, se não, gente, o Dudu, tem certeza que hoje ele vai deitar na cama dele, né, com peso nas costas, enorme, porque hoje, para mim, a única pessoa que jogou foi o Dudu, né, ele leva o time do Palmeiras nas costas, isso daí faz tempo, né, faz muito tempo, então, ele leva o time do Palmeiras nas costas, se não fosse o Dudu, talvez fosse até pior, né, a gente fica até meio que sem saber o que falar, porque é algo que eu ligo a câmera aqui, é algo que eu estou falando aqui em todos os jogos do Palmeiras, né, é um time preguiçoso, um time que não quer nada com nada da vida, ainda, quando eu critico o Alexandre Matos, eu sou obrigada a ouvir algumas críticas aqui, falando que eu falo demais, que Matos não sei o que, tá aí, ó, o jogador que foi contratado por 27 milhões, que entrou no segundo tempo, fez o que? Nada, né, nada, então, eu não me conformo com a comodidade do time do Palmeiras, ganhar milhões, milhões e jogar esse futebol medíocre, com o Corinthians, que, como eu disse, mal chutou pro gol, né, o Ceará deu mais trabalho pro Palmeiras, o Vasco deu mais trabalho pro Palmeiras, então, gente, eu não me conformo, tá, não me conformo, agora estou um pouco mais calma, tá, as laterais do Palmeiras também, eu nem sei mais o que falar, nem sei mais o que pedir, eu nem assisti a coletiva do Menezes, nem vou assistir, por quê? Porque ele vai falar que tá bom, ele vai dar qual a justificativa dele, né, que poupou os jogadores pra quê? Pra passear em campo, pra passear em campo, ah, foi o jogo de um time só, o Corinthians não atacou, não interessa, é pra isso que a gente tem um técnico, é pra isso que o Palmeiras treina todos os dias, né, pra fazer algo diferente, eu não vi nada de diferente no time do Palmeiras hoje, tudo que eu vi no time do Palmeiras hoje, eu não vejo o que eu vi no Palmeiras esse ano, né, é por isso que a gente não vai ganhar esse título, gente, acabou, esquece, vocês estão sonhando com o título ainda? Já era, pra mim, o título do Palmeiras, né, se encerra hoje, tinha que ter ganhado do Corinthians, eu falei, o Palmeiras tinha que ter esquecido hoje o Campeonato Brasileiro, esquecido, apenas ganhar do Corinthians, que acaba sendo um campeonato à parte, gente, tudo mais é isso, né, eu acho que não tem muito o que analisar dessa partida, até porque quando a gente tá aqui, né, dentro de, assistindo o jogo direto do estádio, a gente não consegue ter a mesma visibilidade de quem tá em casa, mas eu acredito que vocês passaram raiva, igual eu, né, vocês passaram raiva no mesmo tanto que eu, eu nem sei mais o que falar desse time, gente, eu não sei, realmente, eu não sei, esse daí é o time mimado do Palmeiras, por fim, gente, era isso, eu queria complementar mesmo, eu tava muito nervosa, minha voz quase não tava saindo, né, no vídeo que vocês assistiram aí, e pra mim, o Palmeiras perdeu o Campeonato pra ele mesmo, o Palmeiras estava na frente, o Palmeiras conseguiu, não, o Palmeiras deixou de ganhar oito rodadas depois da parada da Copa América, então o Palmeiras perdeu o Campeonato pra ele mesmo, qualquer outro, qualquer outro time que estivesse ali na segunda colocação teria alcançado o Palmeiras, por infelicidade, era o Flamengo, e é isso, a gente tem que engolir, né, poupar pra quê? Essa é a pergunta que fica, poupar pra quê? Ah, já sei, acho que vai ter Libertadores semana que vem, né, por isso que foi o time do Palmeiras, por isso que o Menezes quis poupar alguns jogadores, enfim, gente, fiquem aí com o vídeo do gol, e eu nem consegui comemorar de tanta raiva, não me julguem, eu acho que cada um reage de uma forma, então, até mais, pessoal, até a próxima aí, avante e palestra. O futebol inteiro, olha esse time, olha, você conseguiu do gol! Aêêêê! O futebol é ruim, o futebol é rico! O futebol é rico! O que é patético?